Música Parlamentares aprovaram a suspensão da CPI do reconhecimento fotográfico pelo prazo de 60 dias. A medida foi tomada por conta da falta de informações dos órgãos ouvidos pela comissão. O relatório final estava previsto para ser apresentado e votado no início de dezembro. Mas segundo o relator da CPI, deputado Márcio Galberto, alguns questionamentos ainda estão sem respostas, o que dificulta a conclusão dos trabalhos da comissão. Além de votar pela suspensão da CPI, os parlamentares debateram sobre a convocação do secretário da Polícia Civil para uma audiência. A maioria dos deputados votou contra, fato que foi lamentado pela presidente da CPI, deputada Renata Souza. Eu não tenho dúvida se uma vez alguma desses órgãos não tenha enviado de maneira concreta as respostas esperadas pela CPI. É um prejuízo gigantesco, não só para o curso da CPI em si, mas para a população do estado do Rio de Janeiro. É lamentável que a gente não tenha conseguido aprovar hoje a convocação do secretário da Polícia Civil. Ainda que ele seja novo no cargo, ele tem uma responsabilidade gigante sobre as prisões arbitrárias ocorridas no âmbito do Rio de Janeiro. Mas não tenha dúvida que esse continuará a ser o nosso papel aqui dentro da Assembleia Legislativa. Segundo a deputada, o único órgão que respondeu aos questionamentos da CPI foi a Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, restando esclarecimentos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Polícia Civil. Por conta da ausência dessas informações e do curto prazo para o encerramento da CPI, foi necessário suspender os trabalhos da comissão, que retornará após o recesso parlamentar. Aprovamos hoje a suspensão por 60 dias da CPI. É possível que adentre o próximo ano, justamente diante da falta das documentações solicitadas. A gente entende que essas documentações, com essas respostas precisas, acaba por garantir um resultado melhor dessa CPI. Então, eu não posso achar razoável que a Polícia Civil não mande respostas diante da situação que ocorre dentro das delegacias da Polícia Civil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho